Os direitos e conquistas das mulheres foram temática das discussões entre o público feminino em audiência pública realizada na manhã desta terça-feira na Câmara de Vereadores de Parnaíba. A audiência pública foi instigada pela Comissão da Mulher Advogada da OAB Parnaíba e as vereadoras Neta Castelo Branco e Fátima Carmino. Os diversos assuntos em termos de melhorias e avanços da mulher na sociedade de Parnaíba foram ponto alto nas discussões. Iremos discutir várias coisas em pauta. Eu queria dar aqui como exemplo o direito e as conquistas das mulheres, o enfrentamento à violência contra as mulheres. Fala as pautas que nós vamos ter aqui. Uma coisa que eu acho muito importante, nós estamos no mês de outubro, né? O outubro rosa, que é o outubro para que as mulheres estejam fazendo a sua prevenção do câncer de mama. Eu faço uma pergunta, será se elas realmente estão tendo apoio? Será se o nosso esporte de saúde, a nossa área pública está dando apoio para que essas mulheres possam estar fazendo o seu tratamento, né? Possam estar fazendo a prevenção do câncer da mama, como também do colo do uro. Então aqui vai ser, nós vamos estar discutindo, conversando. Mais espaço e oportunidades para as mulheres são propostas instigadas para que a sociedade tenha mais avanço em políticas públicas e cultura em favor do público feminino. Por isso, o chamamento para a apreciação das realidades sobre a mulher em sociedade. Foi proposto pela OAB, as vereadoras de Parnaíba, para que fosse realizada essa audiência pública, para a gente poder discutir a realidade da mulher em Parnaíba, os direitos que elas vêm conquistando, sobre a questão da violência de gênero também, que a gente sabe que a cada dia a violência aumenta em Parnaíba, no Brasil todo, mas em Parnaíba especificamente. E também discutir sobre a questão da saúde da mulher, que é muito importante, e o mercado de trabalho. Mulheres representantes de entidades de classe de Parnaíba também participaram da audiência pública, mas também participou Eduarda Mourão, presidente da Comissão Nacional da Mulher Advogada, uma das fomentadoras nas discussões sobre direitos da mulher. São muitos assuntos que precisam ser debatidos. É fundamental que hajam eventos como eles, que hajam audiências públicas, porque através disso a população fala. Qualquer democracia, ela só se torna forte quando mulheres e homens têm oportunidades iguais. Entre as propostas discutidas foram a implantação da superintendência da mulher e da casa-abrigo para vítimas de violência em Parnaíba. Estas são políticas públicas levadas em conta e que podem contribuir com mais avanços. Em 2014, eu realizei aqui uma audiência para tratar de política dos direitos da mulher. E dessa audiência saíram duas proposições importantes. A casa-abrigo, que eu propus ao executivo, mas ainda não conquistamos. E a vereadora Neta propôs também a criação da superintendência da mulher. Então hoje nós estamos aqui com a comissão de advogadas, aqui da UAB, do Estado e também aqui do município, para a gente tratar dessas políticas, para a gente reiterar esses pedidos que são importantes. A gente sabe que a mulher sofre muita violência e ainda tem dados que não são computados, porque tem muita mulher que não denuncia. E eu vejo que a casa-abrigo é de extrema necessidade. As reivindicações e lutas das mulheres por direitos civis, políticos e sociais têm tido avanços e ações como estas sobre o movimento feminista são importantes para a conquista de melhores condições e igualdade de gênero.